Olá! Sejam bem-vindos a Cerebral Infoencer. O nosso cérebro, ao longo do dia, ativa cinco ondas cerebrais diferentes. E você, provavelmente, já ouviu falar delas. Mas, afinal de contas, o que são as ondas cerebrais? Mais precisamente, na década de 1930, graças a um neurologista alemão chamado Hensberger, foi desenvolvido o primeiro equipamento de eletroencefalograma, um instrumento capaz de captar e identificar diferentes frequências cerebrais, que sobretudo refletem a atividade do córtex. Estas frequências detectadas em medidas mais tarde foram batizadas de ondas cerebrais. Estas ondas cerebrais, por sua vez, na prática, tratam-se de ondas eletromagnéticas derivadas da atividade elétrica das células cerebrais. Fato esse que, entre outras coisas, tornou possível a sua medição em hertz. Sendo que, a partir dessa medição, consequentemente, verificou-se que a amplitude de cada onda relacionava-se também diretamente com as mudanças nos estados de consciência. Verdadeiramente, ao longo do dia, o nosso cérebro mantém ativo cinco tipos de ondas cerebrais, que alternam-se entre si em função do que fazemos. Esses impulsos bioelétricos carregam as informações entre os neurônios e vibram nas frequências conhecidas como delta, teta, alfa, beta e gama. Assim sendo, enquanto que as ondas gama estão relacionadas com as tarefas de autoprocessamento cognitivo, como, por exemplo, estímulos visuais táteis e auditivos, as ondas beta, entretanto, associam-se ao cotidiano, não apenas efetivamente quando estamos realizando as coisas triviais da vida, mas também através de emoções fortes, como o medo, a raiva, a ansiedade e o estado de alerta. Já as ondas alfa, todavia, ocorrem especialmente durante momentos de atenção plena e, principalmente, durante a prática de meditação. As ondas delta, contudo, são compatíveis com o nível máximo de inconsciência, que, sobretudo, ocorre quando estamos em sono profundo. E, por fim, as ondas teta manifestam-se nos estados hipnóticos, essencialmente quando estamos na faixa entre o acordado e o dormindo, ou seja, quando o consciente e o inconsciente estão emparelhados. Trata-se de um estado em que o nosso corpo libera as enzimas mais eficazes para a regeneração e recomposição do nosso organismo. Estas enzimas, por sua vez, também são responsáveis por regular as nossas atitudes, crenças e comportamentos, mantendo memórias e sensações. E você, já tinha conhecimento de todos esses tipos de ondas cerebrais? Então, venha pensar fora da caixinha! Acesse www.cerebralinfluencer.com.br. Muito obrigada e até o próximo vídeo!